Olá, pessoal! Tá chegando o Natal, então, vamos fazer esse gorro que dá pra família toda usar e comemorar nesse final de ano? Vamos lá! Pra isso, vocês vão precisar de novelo do fio Ternura, o vermelhinho, né? Mas vocês podem adaptar pra cor que vocês quiserem, na cor 4034. É um fio super, super fofinho. E pra parte branca, eu optei pelo fio Amor, que tem esse brilhinho, assim, e um toque bem bacana. A cor é 8001. A agulha que eu usei foi uma agulha 5, mas vocês podem adaptar e usar a agulha que se adequar melhor pro ponto de vocês, tá bom? Pra começar, é fazer correntinhas. Faz, faz, faz correntinhas até chegar no tamanho da cabeça que vocês quiserem. Aqui em casa, eu fiz um... optei por fazer um tamanho maior. Por quê? Porque na brincadeira do Natal, as crianças podem usar o gorro do Papai Noel e os adultos também, né? Então, fica um pouquinho maiorzinho pras crianças, mas eu acho que a diversão é garantida pra família toda. Depois disso, é só juntar essas correntinhas com um ponto baixo, que já é, na verdade, o começo da carreira que a gente vai fazer. Cuidem só pras correntinhas não ficarem viradas, tá? Pro cordão de correntes não virar. E aí, vocês vão começar trabalhando com um ponto baixo. Eu vou colocar um marcador de ponto pra vocês identificarem depois, quando chegar ao final da carreira, e ver como arrematar o fio de baixo, tá bom? Agora, é só seguir fazendo ponto baixo até o final da carreira. Não se preocupem muito que vocês não estão enxergando o ponto, que o fio é fofinho e não dá pra saber que alça que tá pegando. Faz o ponto, coloquem qualquer alcinha que tiver pela frente, que vai dar certo. Chegamos no final. O próximo ponto vai ser feito aonde tá o marcador, tá, gente? Pra vocês não confundirem e não deixar a peça dobrada. Então, organizem bem. Ela realmente fica um degrau ali, né? Porque a gente começou fazendo a parte de cima, mas depois a gente arruma esse degrau finalizando aquele fiozinho de baixo, tá? Então, vocês vão fazer o ponto baixo bem aonde tá o marcador, ó. Faz o ponto onde tá o marcador, retira o marcador, e segue fazendo as carreiras de ponto baixo, normalmente, até atingir uma altura que a gente vai mostrar, tá? E aquele fiozinho que fica embaixo, que causa aquele degrau, é o fio que vocês vão arrematar depois. Aqui, eu só mostro colocando o fio no ponto do lado, mas vocês podem fazer um nozinho, ou passar esse fio pra um lugar mais adiante. Eu só tô pegando um ponto aqui, pra vocês identificarem que puxando esse fio pro outro lado, vocês conseguem deixar o acabamento retinho, tá? E aí, só ponto baixo e segue a vida. E aqui, a gente fez uma faixa branca grande. Ela é, sim, mais grossa, né? Do que aparenta no chapéu, porque a gente vai dobrar depois, tá? Então, essa daqui eu fiz com em torno de 14 cm, tá? Vocês podem escolher, né? O tamanho que vocês quiserem. Eu fiz essa dobra, deixei o lado direito, né? Pra fora, dobrei. E aí, eu vou juntar as duas pontas, fazendo pontos baixos. Essa peça toda é feita somente com pontos baixos. Então, a gente vai pegar as alcinhas que vocês enxergarem. De novo, não tem problema se vocês não estão enxergando especificamente, por causa do tipo de fio, tá? Mas vocês conseguem sentir com a agulha qual é o espacinho certo pra colocar, tá? Então, peguem a agulha, passem pelos dois lados e vão fazendo pontos baixos pra unir essas duas partes do gorro, tá bom? Aqui no finalzinho, ó, esse último buraquinho que falta pra fechar, vocês vão colocar pra dentro o fio do arremate do início do gorro. Ou, se vocês preferirem, né, arrematar e cortar, não tem problema. Aí, eu coloquei pro lado e coloquei pra dentro, tá? E sigo até fechar toda essa parte branca. Depois que eu fechei, eu vou trocar de cor. Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos. Só que dessa vez, eu vou utilizar o fio vermelho. E aí, a gente vai começar a contar carreiras, certo? Então, a gente primeiro vai dar toda essa volta, né, em vermelho. E a gente vai começar a fazer essa troca. Assim, a parte branca vai ficar um pouco mais gordinha, um pouco mais fofinha, né, no gorro. E a parte vermelha vai ter o caimento todo pra cabeça. Ali, nesse caso, eu já fui conduzindo o fio branco e vermelho que tava de sobra pra esconder. Mas vocês podem fazer o arremate da maneira que preferir. Bom, essa foi a primeira carreira em pontos baixos. E a gente vai fazer mais duas carreiras em pontos baixos, tá? Pra isso, coloque o marcador. Que de agora em diante, a gente vai ter carreiras com diminuição e carreiras sem diminuições. Então, pra não se perder, tá? Então, agora, carreira dois, carreira três, também são carreiras de pontos baixos, certo? Bom, passando essas três primeiras carreiras, né, que são sem diminuições normais, eu vou começar a colocar na legenda agora com carreira com diminuição, carreira sem diminuição, tá? A carreira com diminuição são seis diminuições por carreira, tá? Então, vocês vão distribuir essas diminuições. A diminuição é de crochê plano, tá? Então, a gente vai... Eu vou mostrar no vídeo como a gente faz. Insere a agulha, puxa, coloca no próximo ponto, puxa o fio e tira junto, tá? É a diminuição de crochê plano mesmo, certo? Então, eu vou colocar aqui agora a sequência das carreiras. Essa aí que eu tô fazendo é a carreira quatro, que é uma carreira com diminuição. E eu vou colocar a sequência das próximas carreiras pra vocês fazerem também, certo? E aqui nós fizemos uma sequência de nove carreiras, intercalando carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição, uma carreira com e uma carreira sem, tá? Então, a próxima sequência de carreiras que a gente vai fazer não vai ser uma de diminuição e uma sem. Vamos intercalar uma de diminuição e duas carreiras sem, pra dar o formato do chapéu, certo? Então, vai ser uma carreira com diminuição, duas carreiras sem, certo? Então, eu vou colocar a legenda aqui do lado pra você seguir. Ok, aqui vocês estão vendo que já tá dando o formato, né? E agora, a gente vai fazer aquela parte um pouco mais comprida que tem do chapéu. Então, a gente vai fazer um número maior de carreiras sem diminuições, tá? Então, agora sigam a legenda. A próxima carreira 19 é com diminuição e depois da carreira 20 até a carreira 27 é sem diminuição. Porque é pra gente ficar com aquela parte mais comprida que vai pesar e vai cair pro lado depois, tá? Carreira 28 tem uma diminuição e depois mais uma grande sequência sem, ó. Da carreira 29 até a carreira 34, sem diminuições. Depois, a carreira 35 com diminuição e aí, a carreira 36, 37, 38, sem nada, só pontos baixos. E a carreira 39 com diminuições. Então, sigam a legenda e continuem. E aí, nós terminamos a parte principal do gorro. Ficou assim até a pontinha com essa parte comprida. A última carreira foi uma carreira só de diminuições. Ficou bem fechadinho. Independente do número de pontos que vocês ficarem no final, é só pegar uma agulha de tapeçaria e fechar fazendo como se fosse um anel mágico invertido, pescando uns pontinhos ali e fazendo fechar. Ou, se vocês também não quiserem fechar e deixar essa pontinha aberta, vai o pompom na ponta também. Então, se vocês quiserem deixar assim e o pompom tapar, eu optei por fazer esse fechamento antes de fazer a colocação do pompom. Então, é só pescar os pontinhos, puxar e depois jogar pra dentro de novo. Pra finalizar, é só fazer um pompom bem grandinho, com o mesmo fio usado na barra do gorro, né? O da toca. Que é aquele fio que tem uns brilhinhos. Vai fazer com que o gorro pese pro lado e fique bem com aquela cara de gorrinho de Papai Noel. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma peça bem fofa. É uma peça que dá pra adulto e crianças usarem e se divertirem nessa noite do Natal. Caso vocês façam essa peça, marquem lá no Instagram, que eu vou adorar ver o trabalho de vocês. E deixem no comentário desse vídeo aqui, se vocês gostaram e que tipo de vídeo vocês querem ver pro ano que vem. Combinado? Beijos, até a próxima! Tchau, tchau!